Na moral, dá um apoio nessa caceta, meu link na descrição vai estar o apoia-se do Flow Podcast, vocês podem dar uma conferida lá que vai ajudar e muito. E me ajuda também, deixa o gostei no vídeo, se inscreve no canal do Ultra Flow Cortes, porque mano, só vai ter corte pica pra vocês, mano. Fique com esse daí e tamo junto. Tem que se valorizar, é isso aí. Moleque é monstro. Eu sei que eu poderia fumar muito mais. É uma alombra mais futurística e tal, e aí eu fiz essas, eu não, né, quem fez foi um estilista que se chama V-70, lá do Mato Grosso, de Cuiabá, na real. Fez pra mim, tava morando em São Paulo, conhecido da Cintia, tá ligado, que é minha mina, ela me indicou, falou, pô, vamos fazer umas roupas e tal. E fez então as roupas do disco, tá ligado, teoria do ciclo da água, aí fez aquela roupa lá do colibri, fez a roupa do Alaska também, que eu tô na neve, tá ligado. Tô com a minha mina com a roupa com sobretudo, pá. E mano, ele fez pra mim, então tipo, saca, ficou aquela vibe que a gente queria. Foi pensada, né, mano? Foi, saca. Então eu também não vou na padaria com aquela roupa, não tem como. Mas se fosse, eu acho que você tá permitido. Será? Eu sou maluco, aquilo é o de menos, né, mano? Pô, é, mano. O que que tua mãe falou daquela porra? Cara, eu acho que a minha mãe nem viu esse clipe, velho. Eu não sei se ela viu... Porra, tu tem um clipe que metade dele, uns 60% dele é muito tosco, cara. Qual, mano? É um que é um... Todos? É um que tem um... Tem um croma assim, aí tu vai subindo. Ah, esse aí era a ideia, pô. Sabe qual que é a ideia desse clipe? A ideia desse clipe é tipo assim, mano, vocês acreditam mesmo que nós foi na lua, velho? Olha aqui a imagem... Até replana, porra. Cara, eu nem cheguei ainda aí. Tipo assim, saca? É, que horrível essa imagem da lua, velho. Olha isso aqui, velho. Parece o Chapolin, velho. Caralho, mano. Tá feio, velho. Sacou? Olha aqui. Vou fazer aqui pra vocês verem como é feio. Então a gente tentou fazer tosco mesmo, assim, saca? Aquela questão de ficar com aquela identidade de chroma key mal feito. Entendi. Aí depois cai assim, os caras dançando. É, cai dentro da nave. Mas eu pessoalmente, eu gosto da maioria dos seus clipes, cara. Eu acho que tem uma... Dá pra ver que é bem feito ali. Quem que faz os clipes? Você tem um... Tu pensa em tudo? Cara, eu tipo... Eu dirigi todos os meus clipes, velho. Todos. E tipo assim, eu posso te garantir que 90% das ideias dos clipes são minhas, tá ligado? Tipo assim, tem às vezes o cara que tá trabalhando comigo ali, ele incrementa ali o olhar dele e tal. Mas geralmente eu sempre sou linha de frente, eu sempre sou diretor, tá ligado? Eu sempre... Tipo, desde sempre, tá ligado? Porque eu estudava cinema, velho. Comecei a fazer meus clipes na faculdade, saca? Tipo assim, era trabalho, tá ligado? Eu falei, bom, vamos gravar. Então eu já comecei com esse know-how, assim, cara, se eu for fazer com cinema, eu quero ser o diretor, tá? Eu quero organizar a parada porque eu quero fazer a minha ótica. E tanto que você vê que meus clipes, assim, você não vai conseguir encontrar. Você pode até falar assim, pô, o clipe desse maluco tá toscão. Pô, o clipe desse maluco não tá bom, o clipe desse maluco... Mas você nunca vai conseguir encontrar uma parada que permeia ali em volta daquilo. Porque aquilo ali é o meu cérebro totalmente, saca? Assim, foda-se se os caras não acharem legal.